Cor de pele? Cor das pessoas? Mais de todas as pessoas? Continuando a programação especial pelo Mês das Crianças, vamos mostrar de que forma a invisibilidade do negro na nossa sociedade repercute e afeta o mundo infantil. Vamos apresentar o filme Lápis de Cor, que mostra o reflexo da falta de referência nos pequenos. Eu sou mais escuro que a cor de pele. Nação, quarta, nove da noite.